Pessoal, eu tenho lido aí bastante, várias pessoas aí comentando nos meus vídeos e na internet também sobre como a versão global tá meio parada, monótona, sem muito o que fazer, ou chata, tá? E aí a gente fica com aquela dúvida, né? Aquela grande questão. Será que a versão global tá passando por algum problema mesmo? Será que a gente tem um problema sério com a versão global? Ou será que isso é tudo porque tá todo mundo comparando a versão global com a versão japonesa? Então, no vídeo de hoje eu queria conversar um pouco sobre isso, tá? A ideia hoje é a gente realmente debater um pouco sobre os assuntos. Eu quero olhar um pouquinho pro que vem, semana que vem já na versão global, pra você aí ficar tranquilo e saber mais ou menos o que você pode esperar, tá? E aí vamos tentar entender por que que rola essa diferença aí entre a versão global e a versão japonesa, tá bom? Então, antes da gente já pular pra esse vídeo hoje de conversa, não esquece do seu like, cara. Se você gosta de vídeos assim, vídeos mais tranquilos, de bate-papo, cara, deixa o seu like aí que ajuda demais o meu conteúdo e me mantém muito engajado a continuar produzindo conteúdo todos os dias aqui no canal, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, esse evento aqui, Allow Battle, Chaotic Future World. Esse evento já tá rolando faz um tempo, a gente tá na parte 2 e ele vai acabar agora, dia 28. Segunda-feira. Segunda-feira, essa campanha acaba, tá bom? Se a gente olhar no calendário, pessoal, bem rápido, tá? Você pode até abrir o calendário aí do seu lado. Dia 28 é justamente o último dia de fevereiro, tá? Então, a próxima celebração, ela vai rolar aí durante duas semanas, porque na metade de março, na segunda metade de março, a gente vai ter o famoso Seiyan Day. Seiyan Day é uma campanha global que une a versão global e a versão japonesa numa só, tá? Então, a gente vai ter aí, final de março, uma campanha entre as duas diferentes partes do Dokkan, né? E a gente vai, provavelmente, conseguir aí um novo personagem Sayajin. Muito se fala sobre um novo Broly, novos Ysies aí, por exemplo, do Vegeta Evolution, que já foi anunciado durante o Battle Hour, tá? Então, pode ser que o Vegeta receba o Izzy dele ao mesmo tempo nas duas versões, tá? É um personagem que já tá há muito tempo aí nas duas versões e faria muito sentido ele receber o Izzy dele agora, tá? Mas a gente não tem como saber o que vai vir no Seiyan Day. O que a gente pode saber é, bom, beleza, isso aqui acaba dia 28, tá? Essa é a última campanha. Essa campanha, pessoal, quando ela saiu na versão japonesa, ela foi muito forte, tá? Porque, primeira coisa, os androids são personagens muito bons, tá? Não só esses androids aqui, mas esses androids aqui também são muito legais. De modo geral, é uma campanha que trouxe Izzys legais. A gente teve agora o Izzy, por exemplo, do Gohan. A gente teve os Izzys dos androids 17 e 18. Foi uma campanha, na época, ano passado, muito poderosa. E ela veio aí, o quê? Final de novembro, mais ou menos. Mas agora, na versão global, tá todo mundo, tipo, pô, é isso? E assim, a gente tá recebendo, inclusive agora, galera, esses Izzys aqui. Eles chegaram mais cedo pra gente do que na versão japonesa, tá? No Japão, eles receberam isso aqui em janeiro. Isso aqui foi durante a campanha do Goku com o Majin Buu. A gente tá recebendo isso aqui na versão global agora já pra gente fazer, tá? E isso aqui, pessoal, façam, tá? Façam isso aqui. Mesmo que vocês não gostem, talvez, dos personagens, ou não tenham todos os personagens, tem 30 Dragonstones que vocês podem pegar aqui, tá? Fora alguns outros prêmios também que são importantes. Então, isso aqui já é algo que vai deixar muita gente ocupada aí nos próximos dias, ou talvez em um dia, pra aqueles que jogam bastante. Mas é algo que... É um exemplo que mostra como a gente, na versão global, tá recebendo muita coisa. O problema, galera, o grande X da questão, e é uma coisa que se repete todos os anos, é que fevereiro, pessoal, é a data de lançamento do novo aniversário da versão japonesa. Enquanto a versão global e a versão japonesa estiverem separados, a gente sempre vai ter isso. A gente sempre vai ficar olhando pra versão japonesa como aquela grama do vizinho, que é sempre mais bonita e arrumada. Por quê? Porque ele sempre tem as maiores surpresas. A versão global nunca tem uma grande surpresa, a não ser quando a gente recebe alguma unidade antes, de forma exclusiva aí, por um período, na versão global, tá? Mas na grande esmagadora, a maioria das vezes, a gente sempre vai ficar olhando pra versão japonesa e esperando aquilo chegar na versão global e tentando encaixar nas datas da versão global, tá bom? Então é por isso, galera, que parece tanto que a versão global tá parada, mas ela não tá. Eu queria muito frisar isso pra vocês. A gente tá com uma campanha bem legal agora, a gente não tem muito o que reclamar, a gente tá recebendo, inclusive, recebemos um novo banner, melhor pra galera mais novata no jogo, com certeza, mas a gente tem recebido algumas coisas a mais do que a versão japonesa, mas não dá pra competir com isso aqui, pessoal. Eles agora receberam isso aqui. Acabaram de receber os EZAs do Goditão e do Veditão, véi. Eles estão entrando agora no Team Battle, eles têm essas novas fases aqui desse evento bem difícil, essa Red Zone. Eles estão com muita coisa acontecendo, tá bom? Então não dá pra competir com tudo isso. Mas assim, galera, tudo que vocês estão vendo aqui, eventualmente vai chegar na versão global, tá bom? Data de aniversário da versão global é julho, tá bom? Então a gente tem alguns meses aí pela frente ainda, porque uns 4, 5 meses pela frente. Junho é quando a gente já tem o countdown, mas é julho que a gente tem essa celebração, e aí ela dura aí o mês inteiro de julho, tá bom? Então isso aqui vai chegar pra gente, galera. Não se preocupa, tá? Mas não dá, não dá pra gente simplesmente falar que isso aqui é ruim. Talvez o que seja um pouquinho ruim é o que vai rolar logo mais na versão global, porque como eu falei pra vocês, nessas duas semanas de março, né, a partir do dia 28 de fevereiro até a metade de março, até mais ou menos dia 17 de março, a gente vai ter uma nova campanha. E existem duas possibilidades de campanha que a gente pode ter, tá bom? Então vamos aqui pra timeline japonesa. Primeira campanha que a gente pode ter foi uma campanha que aconteceu em outubro, na versão japonesa, lá no final de outubro, tá? Que foi a campanha, essa aqui, com o Trunks do futuro, que vai lá e corta o Frieza no meio. Não só corta no meio, né, mas ele trucida o Frieza, e a gente tem o Goku do ataque do coração. Essa foi uma campanha, se a gente olhar aqui, relativamente mais simples, tá? Porque a gente teve o banner principal, e a outra grande novidade que a gente teve foi o Easy A do Trunks Physical, tá? Esse cara recebeu um Easy A. Se você tem ele aí na sua caixa, já prepara esse cara, já começa aí a treinar as Link Skills dele, porque esse cara logo mais vai ficar muito bom. A gente tem, inclusive, mais um Explosive Chain Battle vindo por aí, e esse é contra o King Cold, tá bom? É nesse evento aqui que a gente vai ter que usar o Trunks como o melhor personagem. A gente agora tem o novo Chain Battle, mas é contra os Androids. Por quê? Porque a versão global, ela meio que pulou essa parte aqui, esse Trunks, direto para a celebração dos Androids. Não só isso, vocês devem ter visto meu vídeo de gameplay ontem. Se você não viu meu vídeo de gameplay ontem, vou deixar no card aqui em cima. Lá eu jogo o Dragon Ball History, né? E naquele evento a gente tinha três missões principais, né? Uma missão que você tinha que derrotar o evento o mais rápido possível, e outras duas missões de categorias, tá? Uma é Bond of Master and Disciple, e a outra era Entrusted Will, se não me engano. Que é uma categoria que surgiu com esse Trunks, esse Trunks aqui. Então, o fato da gente ter pulado essa celebração, a gente acabou até perdendo aquela missão. Olha que maluquice, cara. As coisas estão acontecendo de uma forma muito esquisita na versão global. Por que, então, eu estou falando que isso aqui deve chegar antes? Porque, bom, primeiro, a gente já tinha pulado esses caras, então não faz muito sentido a gente continuar pulando esse evento. Eu acho que esse evento agora aparece finalmente na versão global. E ele também é um evento simples, tá? Eu acho que em duas semanas você consegue lançar em uma semana o banner, na outra semana você consegue lançar esse Easy A aqui, tá? Com o banner. Talvez fique um pouco espremido, mas talvez eles joguem esse banner Legendary até o final de março. E aí, durante essa campanha aí de março, a gente vai ter também junto o novo banner, talvez, da saga Sayajin. Tá bom? Uma outra opção que pode acontecer, em vez da gente ir para esse evento aqui, a gente pode pular para o que rolou em dezembro. A gente pula o mês de novembro, porque foi o mês dos androids, inclusive os androids ainda aparecem aqui em dezembro. Mas foi em dezembro que a gente recebeu todos esses personagens aqui, inclusive os Easy A das meninas. A gente teve também, mais para frente aqui, esses personagens todos que agora acabaram de chegar na versão global. E durante essa campanha, a gente teve o Goku e o Majin Buu. Olha só, eles estão aqui no meio das coisas, tá vendo? Então, o que acontece? A versão global está recebendo todos esses EAs agora, né? A grande maioria desses EAs já estão agora rolando. Inclusive, faça tudo isso, tá bom, pessoal? Então, como eles já estão meio que trazendo isso agora para a gente, pode ser, inclusive, que eles cortem grande parte das coisas que aconteceram entre o Goku e o Majin Buu para caber aí no início de março. Mas eu acho isso extremamente improvável, tá? Porque essa campanha, pessoal, diferente da campanha do Trunks com o Goku do Ataque do Coração, foi uma campanha que recebeu aí, ó, renovou alguns dos banners de tipo, por exemplo, todos os banners de tipo na real. E no banner de tipo físico, por exemplo, a gente tem a vinda do Goku do Ataque do Coração. Então, não faz muito sentido a gente ter essa campanha do Goku e do Majin Buu agora, antes, sendo que eles podem ter isso aqui também. Aí o Goku do Ataque do Coração vai chegar antes desse banner e só depois no banner do Trunks. Estranho, né? Outra coisa que eles podem fazer é simplesmente cortar isso aqui da campanha e trazer isso aqui quando a gente tiver o banner do Trunks com o Goku do Ataque do Coração. Mas, de novo, isso vai ser estranho porque aí esse Goku vai estar em dois banners diferentes. Então, pra mim, isso aqui não faz muito sentido, tá? Nesse evento aqui, a gente teve a vinda aqui do LR, né? Do Easy A, do LR Goten e Trunks, tá? E aí, claro, a gente teve esse banner aqui do Goku com o Kid Buu. Então, esse banner aqui, em vez de chegar agora em Março, a minha expectativa é que ele chegue em Abril e aí a gente vai ter em Abril duas partes, tá? Em Abril, geralmente, é o mês em que a gente tem um Dual Dokken Fest. Ano passado, se não me engano, foi com o pai Kuhan, se eu não estiver enganado. Então, esse ano, a gente tem Goku e Majin Buu, provavelmente aí em Abril. Tá bom? Então, pessoal, tem muita coisa pra rolar na versão global. O problema é que tudo isso já aconteceu na versão japonesa. Então, é muito fácil pra gente olhar pra tudo que tá acontecendo e falar, nossa, versão global, que flop terrível e não sei o quê, não sei o quê lá. E não é verdade. A gente só tem aí uma versão japonesa bombando pra caramba. Mas quando eu chegar a julho, a gente vai finalmente poder dizer o mesmo da versão global. Mas tudo que acontecer em julho vai ser meio que já esperado. Então, não vai ter o mesmo gostinho do que tá rolando na versão japonesa, tá? Isso só vai mudar, galera, se algum dia a gente tiver a versão global e a versão japonesa juntas. Ou então, se a versão global receber algumas coisas antecipadamente ou de forma exclusiva e aí fique brincando entre versão global e japonesa, tá? Acho muito difícil eles conseguirem atingir esse patamar de uma vez a versão global tem uma coisa nova, outra vez a versão japonesa tem outra. Eu acho muito mais fácil pra eles integrar tudo, tá? E tem muita gente que fala que, pô, mas isso vai ser impossível porque a versão japonesa tá o quê? Quatro, cinco meses na frente? Galera, é só eles acelerarem um pouco como eles estão fazendo agora com os EZAs das fusões, tá? Você começa a lançar algumas coisas de parte 2 antecipadamente. Em vez de você ter uma campanha de um mês você diminui essa campanha pra duas semanas e você comprime um pouco as coisas. Vai ficar um pouquinho em algum momento corrido demais mas aos poucos às vezes você não pode você não precisa nem necessariamente de um mês passar pra duas semanas pode passar pra três semanas. Você começa a diminuir uma semana de cada campanha até o momento em que você encontra a versão global com a versão japonesa, tá? Isso pode acontecer quem sabe vamos ver o que eles vão escolher e claro, qualquer novidade qualquer coisa que a gente souber qualquer rumor vocês sabem que eu vou trazer aqui no canal. Tá bom? Então, galera continuem aí firmes e fortes a gente tem bastante coisa acontecendo na versão global sim tem muito evento aí pra gente fazer coisa pra gente farmar e daqui a pouco, claro a gente vai ter ainda mais personagens também pra conseguir tá bom? Então é isso se você gostou desse vídeo gostou desse bate-papo uma forma mais relaxa a gente vai ter um papo deixa aquele seu like que ajuda demais o meu conteúdo e a gente se vê então na próxima valeu! E aí 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 O que é isso?